Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vamos sair saindo ai, com 42 toneladas, acho que o meuzinho vai trabalhar bem agora ai gente, vai trabalhar bem 42 toneladas ai de enguia defumada, ai que lindo, olha ai, lindo que lindo Agora que eu estou no mapa, mapa amazonas, o link está na descrição do vídeo para vocês baixarem ai Lembrando que eu estou jogando na versão 1.28 ainda, em breve deve estar saindo a atualização Como já saiu a atualização definitiva do Dora Truck 1.30, então já deve estar saindo ai, atualização nova Reinaldo já estava fazendo os testes da versão 1.1 do mapa, então já deve estar liberando para nós em breve Eu liguei para download, beleza? Gente, eu vou levar aqui esse mapa aqui dentro para o Reinaldo Souza, beleza? É de graça viu gente, é um mapa gratuito ai Reinaldo Souza começando ai o mapa, é muito bacana Gente, para quem gosta ai de rodar em cidade, rodar no interior, esse mapa é legal Ele tem estradas ai ó, tanto quanto difícil, só para caminhão, não parou e eu levei em luta Ai que legal Lembrando que estou usando o meu peco de tráfico ai do JIL Truck, ok? Juntamente ai com o tráfico do JSCAT Ah, tinha que bater em mim né? Deixa eu dar uma que voltem Como você incidente? Eu preciso né gente, olha que eu aumento toda hora Vamos lá Muito bacana isso ai Esse trilha ai daçadinha, muito legal. JL Drunk ai, bê gente. Link na descrição do vídeo para vocês acessarem o canal dele ai. Beleza? Agora que eu estou no mapa, nas zonas hoje está travando. Nossa, ele está pegando meu computador e ele está travando muito hoje. Vamos ver se vai parar quando eu sair da cidade. Gente, voltando ai, está vendo que está dando esses picos ai. Estou gravando também, apesar do mapa é muito leve, não é pesado. Só que o World Truck da versão 1.38 ele pesa 1.5. Ele pesa um pouco desses picos ai. Comparando a versão 1.30, gente, não tem mais isso. Vocês acreditam nisso? Não tem. Testei alguns mods pesados. Coloquei Backtrack, coloquei Spectre Fox, tudo para rodar. Ele está rodando sem travar, sem nada. Tive uma melhora muito boa ai, questão de frames por minuto ai. Ficou bem mais leve a versão 1.30. Não sei o que que é a SS1, não sei o que ela fez, eu sei que melhorou bastante ai. Performance do jogo. Comparando ai, a versão 1.28 que não pode nem rodar com o bitrank. O carro começa a entrar. O carro começa a entrar. O meu caminhão está morrendo. Eu tenho que parar logo por cima. Eu tenho que parar logo por cima. Gente, estou usando ai o pack de trafego de carros, o DSCAD, o pack de trafego e o pack de rebox ai do bitrank. A lenda da T-rebox do bitrank. E rebox da LW Games. Estou usando aqui também. E ainda não me fez. Vamos lá. Começando a estrada aqui. Um pouco mais rural. É isso ai que bacana que é gente. E também, a guarda destravamentos. Isso. Gente, é outro detalhe que ele está chamando a atenção, já falei em outro vídeo e também já fiz um vídeo de divulgação que é a nova DLC Itália, está chegando para nós esse mês de dezembro, previsão para o dia 5 de dezembro, né, condição 2, é, o que é isso, previso federal, prendeu alguém ali ó, é, então, essa única coisa que eu não gostei gente é do valor, eu achei muito salgado, 44,99, praticamente quase 50 reais, é muito caro para uma DLC, eu achei caro, mas a qualidade ficou muito bacana, muito bacana, quem puder adquirir gente, eu adquiro, né, eu devo esperar um pouquinho, então na promoção, opa, faltou, eu devo esperar um pouquinho, então na promoção para poder comprar, mas assim que eu puder adquirir aí, né, esse é o que eu recebi também os pagamentos aí, legal, tá funcionando meus botões aqui, opa, mais buraco na pista, deixa eu ver a de qual força agora, hein, gente, eu tô usando aí o mod gráfico, tá, também, real, é isso que tem no link embaixo aí para vocês baixarem aí, gente, ele é muito bacana, a encerração, a chuva se destacam bastante, ficou muito bacana, gente, uma coisa que eu gostaria de pedir com um carinho de vocês aí, vocês ainda não viram os outros vídeos do canal aí, passa lá na sessão de playlist dos vídeos, e dá uma assistida lá, uma curtida dos nossos vídeos aí, né, deixa aquele like para ajudar o canal aí, eu peço com muito carinho, para a gente bater a nossa meta de 10 mil views aí, estamos chegando na meta de 10 mil views, opa, o que é aquilo ali, gente, uma pedra doitada, é uma coisa que eu gostaria de convidar você a estar curtindo e vindo os outros vídeos do canal aí, gente, ficou muito bacana, eu gostei muito desse mapa, as características aí um pouco, o mapa fazenda e o mapa trans rural, um pouquinho também do, a qualidade aí do Eldorado, muito bacana, estradas rurais, né, também, muitos aguaceiros, para se atravessarem, muitos, 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 para a gente enfiar um caminhão dentro do rio, tem, tem nesse mapa aqui, tem uma estrada, eu acho que é transamazônica, parece, se não for, mas toda de terra, cheia de uma dificuldade, também dei duas caminhões para tentar gravar e não conseguir terminar, porque os caminhões não aguentaram, não aguentaram chegar até o final, então é muito bacana, inclusive eu tenho um caminhão próprio que está rodando, eu vou estar indicando para vocês o caminhão, ele está rodando aqui o caminhão off-fold, vou estar trazendo também nesse mapa depois aí para vocês ainda, para vocês testarem, o carro, olha, tinha uma mecânica, eu estou preparado para arrumar meu caminhão, então agora vambora, né, deixa lá, depois, essa entrega eu passo na função, ele está indo beleza, não morreu velho agora, vambora, vambora, gente, quem quiser adquirir aí o Eurotruck Simulator, né, até uns dias atrás eu estava na Backfinder e agora saiu, né, mas eu insisto ainda para vocês adquirirem o original aí do jogo Eurotruck Simulator 2, tá, é, inclusive o link está aí embaixo aí para vocês acessarem a Steam aí, para vocês comprarem o jogo, Fácil promoção, é só promoção de verão, só no meio do ano agora que deve ter promoções, né gente, lá na Steam então, infelizmente que perdeu a Backfinder, aproveite a Backfinder e perdeu aí, a última oportunidade do ano aí, de descontos aí, da Steam, Vamos lá. A pena que está de noite sem colocar a cama do lado de fora para vocês tentarem ver melhor aí. A gente tenta colocar aqui. Dá para ver quase nada, né? Quase nada da atestada, mas vocês tem uma noção mais ou menos de como é o mapa Amazonas aí. Tem que ter uma viagem noturna, infelizmente. É, eu peguei essa viagem. Aí eu achei destacado que os elâmpodos no mapa, no modo gráfico destacam mais também. É bacana aqui da Cancelo. É muito realista mesmo. Aí, gente, eu estou chegando fazendo a estrada que eu falei, olha. E também eu no Paraná. Paraná, gente, eu já vi isso aqui. Vamos ver se é devagar aqui, senão não tem jeito, né? Atroleiro mesmo, olha. Opa! Muito pesado, muito difícil. Mas a gente imagina aquilo ali em uma longa distância. É, é o estado que eu falei com vocês, né? É mais ou menos aqui, isso é com uma longa distância. E outra. Quanto mais você anda, né? Mais alto fica os torrões de terra aí. Faltou ler, viu? Muito, muito difícil. Mas é um mapa muito gostoso, gente. Gostei muito. Parabéns aí o Reinaldo aí pela criação do mapa. Muito bacana. Foi muito bacana. Faltou na hora de chover. Faltou na hora de chover. Acabou a chuva. Faltou nem 37 quilômetros para o nosso destino. Descobrindo mais uma cidade. É a cidade de Autazis. É. Gente, eu tô achando que eu vou parar naquele... Naquela oficina que tá ali, ó. Do lado esquerdo ali, viu? Ou não? Mas vamos continuar. A gripe pra não ficar muito comprida, né? A mais que ela tá dando os picos de FPS. Só foi falar do caminhão que eu morro. Vou continuar a viagem, hein? Até o final. Gente, essas quedas de FPS no 1.30 não tá acontecendo de jeito nenhum. Vocês têm que ver. Pra quem não atualizou ainda. Ou quem já atualizou vai perceber isso aí. Curate o jogo aí. Que bacana a cidade, gente. Muito bacana. Eu vou falar uma coisa, gente. Quem edita aí esses mapas... Né? Um restanho aí. Que edita o mapa é ar. O Vagno é IPR. Acho que é isso mesmo. O MAPE é Vagno mesmo, né? O Pessoal que cria o mapa transartivo no Brasil. O mapa é dourado. Gente, eu tenho que tirar o chapéu. Porque eu comecei a mexer aí no editor de mapas. É muito difícil, gente. É difícil. É um trabalho. Um trabalho muito grande. Pra você ter uma ideia, tem uma semana que eu tô fazendo uma cidade, gente. Uma cidade, tem uma semana que eu tô fazendo isso aqui, velho. Então assim, eu tenho que tirar o chapéu pra o pessoal pedir e dar mapa. Imagina o trabalho que eles têm. Né? Não é só os mapas, gente. Os demais mods aí. Igual já tá a Eletrunk que cria os mods de... De reloque, né? O... O... O Sur S.G. Que cria os caminhões aí. Eu tô falando que eu acho que tem mais... Né, gente? Que pessoas que criam os mods aí. Eles estão falando dos que eu mais conheço. Tem que ser valorizado, gente. Tem que ser. Né? O pessoal da mod shop também. Que cria os ônibus, os caminhões aí. Tem que tirar o chapéu, gente. Tem que tirar o chapéu. Porque... É... É... É difícil. O pessoal aí... Dizem, ah, vou ter cobrando 25 reais no mapa. Ou... Qual o mod aí por 15 reais. Gente. Vocês veem o trabalho que dá. O trabalho que tem que me traz. O tempo que consome. Vocês nem falam assim de preço mais não. Vocês iam comprar sem reclamar, velho. Mas como a gente muitas vezes não conhece. Deixa eu ver aqui a entrada aqui. Aqui mesmo. Aí acaba questionando a questão dos preços. Vamo lá. Então assim, gente. Valorize aí os mods. Os modras, né? Os criadores de mods aí. Brasileiros aí. O quarto palmo. Tira o chapéu. Muitas das vezes. Os mods brasileiros, gente. Parando nos estrangeiros. Que eu também jogo em mod estrangeiro. Supera a qualidade. Superam tudo. Muita coisa. Muito bacana. Os caras. Os caras. É uma fala. São os caras mesmo. São muito criativos. Igual. Estranho. Estranho para mapear. Compatilho de mapa que cobre todo o Brasil. Praticamente. Vai cobrir todo o Brasil aí. Gente. Quanto tempo o restranho custou para fazer esses mapas. O Reinaldo trazendo esse mapa da Amazônia. Que ficou limpo. Limpo. Então temos que valorizar os mods aí, gente. Sem fazer encanação. Sem... Sem... É... Dar um desperto aí. Em questão. Em questão, por exemplo. Vou colocar aí... O JL com o restranho. Depois estão vendendo na internet os mods deles. São mods gratuitos. Estão vendendo na internet, gente. É um absurdo. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Uma flor linda. Uma no escuro, hein. Foi linda. Chegamos aí ao nosso destino. Eu estou falando igual para a obra na chuva aqui. É o que eu acho, gente. Eu falo que eu estou aprendendo a fazer mods também. Apesar que eu faço skins ainda. É... Apenas skins. Mas assim. Eu acho que... Quando eu vejo uma injustiça. Dessa pessoa pegar o mod. Que outro criou. E vender por conta. Eu falo que ela criou. O mod. E o cara colocou. Postou de graça lá. Lá pra gente. Lá. E... E... A pessoa vem. Pega e coloca pra vender no site. Acho um absurdo. Acho um absurdo. Gente. Desculpa desabafar nessa gameplay. Mas... Vocês que estão assistindo. Eu sei que vocês gostam muito do canal. Aí. Vamos entender o que eu estou querendo dizer. Então... Se você ver gente. O mapa é A. O mapa do Reinaldo. Aqui. Esse Amazonas. É... Vamos pegar outro mapa. O mapa... Carca pesada. Né? O mapa Brasil total. Que são versões gratuitas. Agora mods. É... Backage de tráfego. Backage de rebox. Igual o JL. Caminhões aí. Criado por Sousa. Que são gratuitos. Gente. Sendo vendidos. Denuncie gente. Não compra não. Não compra não. Procura saber primeiro. A procedência desse mod. Antes de comprar qualquer mod. Gente. É lógico. Que tem um mod seguro. Igual o Eldorado. O Translatino. Mas tem uns sites próprios. Para compra. Ou para usar na mod shop. Então assim. Vamos procurar a procedência primeiro. Daquele mod que está no Mercado Livre. Por exemplo. Né gente. Eu vi um monte de anúncios. De mapas vendendo. Aí. Que eu fui ver o mapa do restante. Um monte de mod aí. É. De PECs. Fiveram do JL. É um absurdo gente. É um absurdo isso aí. Então gente. Vamos denunciar isso aí. Né. Não vamos. É. Tornar o nosso país mais corrupto. Que já é. Né. Tem que conversar por nós mesmos. Tem que conversar por nós mesmos gente. Cara. Eu quero fazer um mapa bacana. Eu quero subir sem fazer o mapa da região metropolitana de BH. Trazer pra vocês aí. E expandir Minas Gerais. Toda. Né. O mapa Minas Gerais. Que eu sou apaixonado com Minas. Tem muita montanha. Então vai. Vai ficar muito bacana se eu fizer aí o. 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 O mapa Minas Gerais. Né. É lógico que tem poucas estradas rurais. Registrar. Registra sua marca. Qualquer coisa. Qualquer coisa que acontecer. Ó. Os modas que assistem também o meu. Os meus vídeos aí. Qualquer coisa que acontecer. Você tem lá ó. Sua marca registrada. Então assim gente. Vocês que assistem nossos vídeos aí. Que gostam de usar os modas gratuitos. Se viu. Se eu tô colocando no. No link aqui. Dos nossos vídeos. É porque ele é de graça. E quando ele é pago. Eu coloco lá. Mods pagos. E coloco um link direto. Pra vocês que é direto lá na fonte. Pra comprar. Então gente. Vamos. Vamos. Se enganados não. O pessoal que tá vendendo mercado livre em mod. Dos outros aí ó. Vamos ser mais honestos aí. Beleza. Gente. Vou ficando por aqui. Desculpa o desabafo aí. Eu. Eu falo. Porque eu tô entrando no mundo dos modders. Também. Né. Tô sendo. Mais um modder. Aí. Pro outro. Que nem. Eu tô em breve. Também pro ATS. Que já tenho. Pack de skin lá. De carga. Me trein com ATS. Então assim. Eu não vou. Gostaria de ver o meu mod. Sendo vendido aí afora. Sendo que eu tô dando ele de graça. Não é. Eu crio de graça aí. Né. Eu sei. O que paga. O que me paga. É o viavio. De vocês. É o like. Isso é o que me paga. Eu fico muito satisfeito com isso aí. E ajuda muito o canal. Né gente. Ajuda muito o canal. Tá. Já te vou ficando por aqui. Desculpa aí. Até o próximo vídeo. Quem puder aí. Tá curtindo aí o vídeo. Deixando aquele like. Eu agradeço. E os outros vídeos também. Quem não é inscrito no canal. Convida se inscrever. E é isso aí. Gente. Fui. Boa semana. DLC Itália chegando. Eu não trouxe simulete sempre original. Beleza? Eu fui. Fui. Bom. fuck. Boa semana.